E você inventa desculpa para não ir longe? Albert Einstein, a maior inteligência que o mundo teve, foi excluído da sala de aula, porque diziam que ele era fraco. Vocês viram os atletas para a Olimpíada de Sidney? Os grandes atletas foram lá, trouxeram meia dúzia de medalhas. Aquela menina cega, que ganhou duas medalhas de ouro para o Brasil, com nove segundos e poucos cem metros. Tenta correr. Ah, quando a pessoa descobre que eu sou fraco, é a maior alegria de Deus. Por isso Jesus diz, que no céu tem festa, quando um pecador reconhece o seu pecado. E diferente do fariseu, como publicano, dobra o joelho no chão e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O fariseu, sete qualidades. Deus não pôde ouvir a oração dele. Ele era grande demais para Deus. Deus não sabe trabalhar com coisa grande. O publicano, Senhor, eu sou um pecador. Talvez, meu irmão, essa seja a grande máscara. Que a gente precisa pedir a Deus a graça de tirar nesse acampamento. A máscara da prepotência. De achar que eu sou melhor do que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu também não sou pior, não. Eu sou vaso de barro. Mas modelado pelas mãos de Deus. Ele fez eu. O que que adianta ser vaso de ouro modelado pela mão do encardido? Você quer experimentar? Isso que a palavra me diz. Canção Nova Play.com Assine já.